I Love My Baby As Novas Tendências do Eletrofunk I Love My Baby, I Love Rock'n'Roll I Love My Baby, I Love Rock'n'Roll Fiquei muito mal, confesso que entrei em choque Não me ouvi mais, ela tá curtindo um rock Play no Guitar Hero e meu inglês melhorou I Love My Baby, I Love Rock'n'Roll Pensei em um magnífico, Deus caprichou nos traços Ela é perfeita, pelo menos é o que acha Garota mimada, eita que gênio difícil Tentei esquecê-la Mas ela é meu vício Moro no centro-oeste e ela mora no sul Não encontro igual do Brasil ao estambul Meu anjo bateu asas, foi embora e me deixou I Love My Baby, I Love Rock'n'Roll 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 Eletrofunk Executivo Fiquei muito mal, confesso que entrei em choque Não me ouvi mais, ela tá curtindo um rock Play no Guitar Hero e meu inglês melhorou Desenho magnífico, Deus caprichou nos traços Ela é perfeita, pelo menos é o que acha Garota mimada, eita que gênio difícil Tentei esquecê-la Mas ela é meu vício Moro no centro-oeste e ela mora no sul Não encontro igual do Brasil ao estambul Meu anjo bateu asas, foi embora e me deixou I Love My Baby, I Love Rock'n'Roll I Love My Baby, I Love Rock'n'Roll I Love My Baby, I Love Rock'n'Roll I love my baby I love hockey Oh